Sonia Francine lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PPS. O evento foi no plenário da Câmara Municipal na Bela Vista. Durante a cerimônia, a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo falou sobre o que acredita ser a política. Política é uma construção da civilização, é uma construção dos seres humanos. É a forma mais avançada, sofisticada, evoluída de mediar conflitos, de mediar pontos de vista divergentes, interesses que às vezes coincidem e às vezes se opõem. É a segunda vez que Sonia Francine disputará o cargo de prefeita de São Paulo. Em 2008, ela obteve quase 270 mil votos e ficou em quinto lugar, também disputando pelo PPS. Sonia explicou que apesar de não ter vencido, chegar à Prefeitura é a sua missão. E deixou claro o que pensa da cidade. Eu amo essa cidade de São Paulo, mas não é um amor assim divino, sagrado, porque eu odeio os defeitos de São Paulo. E não é bem como eu entendo o amor entre as pessoas, por exemplo. Mas eu odeio os problemas de São Paulo. Eu não me conformo com o que São Paulo tem de torto, de injusto, de mal planejado, de mal feito. E eu quero participar da correção desses problemas da cidade. Além de vereadora, Sonia Francine foi subprefeita da Lapa. Atualmente comanda a Superintendência do Trabalho Artesanal nas comunidades de São Paulo, o Sotaco. Para chegar à Prefeitura, os focos da campanha serão sustentabilidade e principalmente mobilidade urbana. Vai ser de novo o mote da campanha. A mobilidade e o que determina a mobilidade das pessoas na cidade. É uma questão que afeta todo mundo, afeta o ar que a gente respira, o tempo que a gente tem para dormir, para repousar, para ficar com a família. E que não se resolve só tratando de como as pessoas se deslocam, mas de onde e por quê. E muita gente se desloca porque é forçado, porque mora a dezenas de quilômetros de distância do trabalho, dos equipamentos públicos. Então se a gente não resolver essa desigualdade regional, não vai ter meio de transporte coletivo que dê conta.